Música Como é que é malta do aço? Não vou montar bobinos Não vou montar bobinos É só porque tu percebes mais das cenas Não vou montar bobinos Estão boas, estão boas Ah pronto É só porque o Jhon É que queres vir para aqui às 4 da manhã montar bobinos Jhon, calma contigo Malta, hoje vamos falar de bobinos Mas calma que não vamos montar nada com onda Isto está sempre bom, companheiro Isto está sempre bom Vem, enfim, tem que ir Então bora aqui nem vou dar para vir contigo Vocês lembram-se que eu fiz este vídeo Um vídeo com este item Que é umas bobinos da Max Beningrod Que são as originais deste tour Jhon, faz um close Um close, um close Os originais Que é este motor, o K20 Do Civic Type-R Neste caso é do Civic do Yuri, não é um Type-R Traz umas bobinos destas Bobins destas que são um pouco problemáticas nos K20 Porquê? Porque a malta dá muita bagace Porque é um K20 Isto aquece, que ferve com meio noite E muitas das vezes dão o pifo A mim já me aconteceu Eu fiz um vídeo Aliás, eu tenho um vídeo no meu canal Quando ele ficou manco E ainda agora no fim de semana passada morreram as bobinos do sax Do sax sim, mas este já é um sistema mais antigo Que é uma completa Exatamente Isto é um sistema individual O sax quando morre, morre de vez é logo de jalapeg A mim aconteceu O meu Honda De fim, dá uns rateres Que eu amo o bobino e fico um manco Eu ando sempre com bobinos extra na mala Sempre Que era o que vocês deviam fazer também Para não ficar em EP Aliás, o meu amigo Filipe Que também tem o K20 Turbo Uma vez fez o mesmo Aberrou e ligou o bobino E tem que viajar de levar o bobino Cheguei lá, troquei o bobino e o carro ficou a funcionar Mas não é sobre estas que vamos dar caixa Vamos falar-vos Não é sobre estas É sim sobre estas E agora é que eu preciso de ti E as vermelhas E as vermelhas Isto é que? Isto é óbvio Isto são as famosas Robinos do R8 Robinos do R8 A Maxpeeding Rods Quer dizer, eu gosto de um Civic e depois meto material dual e tantas Não está ainda 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 A Maxpeeding Rods Enviou-nos estas Enviou-nos não, que isto enviou-me a mim Para o seu livro Para o seu livro Tudo o que é testado aqui tem que Vai e arrebentar nos comentários Bobinos do R8 Olha, chupa A Maxpeeding Rods Enviou-me aqui estas bobinos do R8 Que é uma novidade no site deles E a malta, há muita malta a enfiar isto nos TFS novos E agora Agora, por isso é que eu precisei do João Porquê? Explica isto tecnicamente Porquê que o meu bobino do R8 Ou neste caso melhor É melhor para a gente aplicar Prato, é assim, a bobino do R8 em relação ao TFSI Em relação ao torno deles Já as aplico Primeiro que é uma bobina mais resistente Ok Porquê? Porque quando vocês vão a queimar o palter de rotações Lá nas 7000 rotações Isto faz 9,5 Pronto, há as 9500 rotações Significa que passa aqui corrente 9000 vezes por minuto A vela é chamada 9000 vezes por minuto Ou seja, uma melhor é mais eficaz Ela é mais eficaz, tem menos probabilidades de falha E torna-se mais rápida Ok Menos probabilidades de detonação De detonação avançada Porquê? Porque nos carros a gasolina nós temos um problema Que são as pré-ignições O que é que é uma pré-ignição na gasolina? Quando o motor já está muito quente Não é? Na gasolina, ao contrário do gasol Nós temos que injetar gasolina Injetamos gasolina, injetamos ar, comprimimos e damos faísca Mas como o motor já está muito quente Já está a fravé Muitas vezes o que acontece? A gasolina ela vai ter ignição antes da vela Ok, ok E quando isso acontece o pistão não está no seu ponto máximo Que é o que se chama de uma pré-ignição E normalmente o pistão vem cá fora Pois, é aí que ele salve Pronto, isto acontece ou por falhas no combustível Porque o combustível não tem as octanas que devia ter Ou falhas no programador eletrónico Ou falhas no programação Pronto, por isso é que normalmente para programar a gasolina não é tão fácil Como para programar a gasolina Sim, gasolina metes que ele queima E ele faz um ajuste A gasolina é mais complicada E a bobina é também mais resistente A bobina pode durar mais tempo Não existe assim uma grande melhoria que tu consigas meter direto Tem que ser depois reprogramado Ou seja, do programador Tem que ser ajustado Tem que ser ajustado ao carro Exato E aí tens muitas vantagens Sim, mas eu por exemplo Eu no meu setup Honda B18 Que o CDB é distribuidor Sim O meu setup foi anulado e a gente meteu 4 bobines destas E em termos de afinação Na altura o meu programador Maravilhas Daqui o carro ficou outra coisa Sim, tens mais vantagem Outra vantagem que tenho nos TFSI's A bobina fica mais alta Ou seja, quando por exemplo metes no 1400 TFSI do R8 Atenção que não é aplicação direta A ficha é de aplicação direta Mas tem que fazer lá uma troca Nos cabos A pinagem Como fizeste no... Na MK2 No SACS MK2 Ela não funciona lá na aplicação direta Ela fica mais alta Não conseguem pôr a tampa Pronto, tens as vantagens E isso faz com que a bobina fique mais longe da zona de calor E vai durar mais tempo também E fica visível formalmente Sim, fica aqui o asse Agora, não sei se isto é compatível com isto Agora você É isso aí Essa era a pergunta que tu Que eles iam fazer mas tu já te antecipaste Pronto Agora vocês estão assim Então, mas bobinhos aí Ok Isto não dá para aplicar aqui direto Pelo menos que eu saiba Que eu saiba Mas... O princípio de funcionamento é universal Estás de me interromper Ah, peço desculpa Mas... E ainda... Estás de estar no teu canal, de certeza Mas o rapaz da ATLEP Vocês conhecem, se assistem os meus vídeos Sabem que eu usei várias vezes no meu cup Uma centralina da ATLEP O rapaz da ATLEP Já tem modo para aplicar estas bobinas Nos capas Agora, digam aí nos comentários Se vocês querem ver isto no meu K20 Querem, porque eu quero Vocês também querem Não se será... Eu estou... Vou dar aqui um spoiler em primeira mão Não se será... Não sei se já vai sair este ano Porque a crise aportou esta merda toda Mas eu estou a pensar em trocar o setup do meu Civic É... Estou a pensar em trocar... Espera aí, vamos cortar o vídeo Vamos cortar o vídeo É agora que lhe dou dois chapados E talvez estas bobinas venham a dar jeito Estão a ver? Mas isso fica... Veja que coisa... Espera aí... Espera aí... Vamos para o vídeo Dou-te mil euros aqui para o compressor Não sei... Não... Isto para sair vai ter que ser... Quem comprar, vai comprar o conjunto Ó... Ó a testa... Vamos continuar lá... Vou deixar na descrição o link Tanto das bobinas... Eu já tinha feito um vídeo destas Mas vou deixar... Malta que tenham cá para vins... Comprem destas... Comprem umas bobinas... Uma coisa importante... Uma coisa importante... Mas ainda mais tarde vai dar jeito... Uma coisa importante... Troquem sempre as 4... Sim, troquem sempre... Quer dizer... Para dizer... Sim, pronto... Obviamente... Se pera... Podem ter uma bobinas para desarrascar... Podem desarrascar... A probabilidade de queimar as 4... É... Mas quando fizerem a substituição... Sempre as 4 bobinas... Porque estão a pôr... Uma nova... E 3 velhas... E o tempo de reacção... Depois entre elas pode ser... Ou então fazem como ao Yuri... Eu tenho aqui... 4 novas... E tenho 3 velhas na mala... Com várias usadas no LX... E ai... Bobbins... Tenho sempre comigo... Não... É por causa do meu bobinas... Traga-te umas férias... Sim, sim... Vais daqui... Para a Serra da Estrela... A meia das férias... Queima-te uma bobinas... Andas as festas... E atenção... E atenção... Que isto não é só nos carros do aço... Sim, sim... Motores... Por exemplo... Como o Omegang 1416 V... Que é um carro que apanha... Tem tempo... Como o Volkswagen Golf... 1400 também... 816... Morrem... Morre a bobinas... Vocês ficam... Não é uma hipótese... Bem... Não nos vamos alongar mais... Vou deixar na descrição... O link daquelas bobinas... E o link destas bobinas... Já sabem... É o meu patrocinador da Max Speeding Rods... Tem sido incansável aqui no apoio... Turbos... Lost Gates... Intercovers... Bobins... Os homens... Os homens mandam tudo... Porquê? Porque vocês clicam... Eles seguem o que vocês clicaram... E compram... Usam o meu código de desconto... Que também vai estar na descrição... Quanto mais vocês compram... Mais vocês comem... Não comprem... Que cliquem só para entrar no site... Mais eles vêm... É uma ajuda muito grande... Mas eles vêm... Que o site dá feedback... Bom feedback... E mandam um materialzinho... Para a gente pôr aqui nos carros... Está mal... Está mal... Fiquem bem... Obrigado aqui mais uma vez ao João... Por ceder as instalações... Estão sempre à disposição... E um grande abraço... Gás... E um grande gás... E um grande abraço...